E estamos aqui de volta com a nossa análise semanal de iCarly, semana passada eu não consegui fazer porque eu tive que trabalhar na segunda Então hoje a gente vai analisar o episódio 7 e o episódio 8 E olha, eu já admito aqui logo de cara que eu não gostei muito do episódio 7 Mas já o 8 compensa tudo porque eu amei ele demais Então bora lá conferir o que rolou nesses episódios e analisar e entender porque que eu não curti muito aqui o episódio 7 E além disso gente, novidades iCarly foi oficialmente renovado para a segunda temporada Uhul! Então ainda teremos muito iCarly Então agora bora aqui para a nossa análise que a gente tem muito o que conversar Oi pessoas, e Romeu e Julieta, beleza? Eu sou a Julieta, sejam bem-vindas a D-Made e mais uma análise aqui de iCarly Antes da gente começar, não esquece de ter like, aperta o meu dedo pra cima pra valorizar aqui minhas correrias Eu tô gravando esse vídeo hoje pra editar hoje ainda e soltar ainda hoje pra vocês Então deixa aí o like pra valorizar essa correria E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho se você caiu aqui de paraquedas e tá me vendo pela primeira vez E a nossa pergunta de hoje é qual que é o nome da sua melhor amiga ou do seu melhor amigo? Me conta aqui debaixo e bora pro nosso vídeo E o nosso sétimo episódio começou me surtando todinha porque ele mostrou logo de cara Que daqui pra frente a gente vai ter uma Harper toda estilista assim Só que depois o restante do episódio me decepciona e já já a gente fala sobre isso E o dilema da vez era que a Harper tinha que montar um portfólio de moda Porque ela conseguiu uma entrevista de emprego Pra trabalhar ao lado do quinto vice-campeão de RuPaul's Ou seja, essa Harper tá a puro sucesso Enquanto isso, a fofinha da Millie sente que a cada novo episódio tá mais fofinha e menos malvada Tinha entrado pro grupo de escoteiras e olha só que gracinha Só que né gente, ela tava assim zero empolgada com isso e o Fred tava mais empolgado que ela Aliás gente, ainda bem que o Fred desistiu daquela ideia maluca de crise da minha idade de voltar pra adolescência né É que parece que ele voltou assim no seu juízo e melhora esse Fred mesmo E esse episódio é cheio de coisas acontecendo, ele é uma bagunça Tem umas três histórias acontecendo ao mesmo tempo Porque a terceira bomba era que o Spencer tinha conhecido uma garota, a Argentina E ele conheceu ela na galeria de arte e ela tinha amado a arte do Spencer E pois é, o Spencer tá aqui todo apaixonadinho E basicamente a história desse episódio é essas três histórias acontecendo ao mesmo tempo O portfólio de moda da Harper, a Millie sente aqui no grupo das escoteiras E a garota que o Spencer conheceu Então vamos aqui pra história do portfólio da Harper Porque pra ajudar a Mig pra tirar a bagunça do apartamento A Carly deixou que a Harper levasse as roupas dela e trabalhasse lá no estúdio do iCarly Só que as coisas não estavam assim as mil maravilhas que a gente imagina Porque a Harper gostava de trabalhar toda concentrada, centrada, sabe? Ali ó, ela é a moda dela Já a Carly Two Mellow Three Mellow Pois é E o pior que eu entendo sobre a Harper é que eu gosto de trabalhar concentrada E qualquer barulhinho me irrita muito Então eu entendo 100% a Harper Então a gente já pode esperar aqui muitos desentendimentos Com a Harper e a Carly trabalhando no mesmo local E agora vamos aqui pro outro dilema Esse novo relacionamento do Spencer E ele tava todo, todo apaixonado Todo pra cima da Argentina Mas gente, essa Argentina não me enganou desde o começo do episódio Porque logo de cara eu já pensei Gente, essa mulher aí é malvada E tá aí só pra dar o golpe no Spencer Já tá a avó pressentindo o golpe Aí ó gente, cheirinho de golpe E não demora pra Argentina se esbarrar na Carly Bem na hora que ela e a Harper estavam brigando Porque né gente, a paz não reinou nem um segundo de trabalho naquele estúdio O mais legal é que a Argentina Apesar desse primeiro momento tá super desconfiada com ela Ela era a fundadora de um lugar bem legal Feito pra impulsionar mulheres no mercado de trabalho E a Carly e a Harper pensam que ele seria um ótimo lugar Pra elas trabalharem juntas E não né, se estapearem Então pausa aí nesse dilema Porque bora agora conferir o dilema da Millie sentido Fred lá nas escoteiras Porque por lá o Fred tava tentando ser super um fofo E fazer a experiência da filha ser a melhor possível Só que a Millie, que é super inteligente Não fica nada feliz quando ela descobre que as escoteiras tem que vender brigadeiros E no fim elas não ganham nenhum dinheiro por isso Gente, essa Millie sentia muito maravilhosa sim Eu queria ter sido uma criança igual ela Sabe, esperta, inteligente E não uma criança bobinha E aí a Millie sentia que ela vai vender os seus próprios brigadeiros Só que ela não podia vender brigadeiros Senão a moça das escoteiras processaria ela Então ela e o Fred decidem vender outra coisa Gente, esses dois Tá parecendo eu quando eu não quero admitir que eu perdi, sabe? Que eu fico assim, ó Tentando insistir até a última segunda Pra esfregar na cara da pessoa Tá igualzinho eu Então a Millie sentia toda empreendedora Começa a criar um negócio de cupcakes E até a empresa lá abriu Fez logo, o site fez tudo Millicent Minions? Mãe, take that, Miss Kiki Millicent Minions Já adorei o nome E repetindo, gente Quando eu crescer eu quero ser igual a Millie, gente Porque é toda empreendedora sim E o Fred, que era um pai super fofo Tava todo ajudando ela E ele foi até promovido pra pai executivo Chief Dad Officer Did you just call me dad? Ah, gente, que fofura esses dois Eu tô amando ver a fofura da Millie sent Aumentando cada vez mais Só que não demora muito pra depois a empresa da Millie sent Passar por sua primeira demissão O próprio Fred E o motivo era que o Fred tinha ficado empolgado demais E tomado conta de toda a empresa Enquanto aquilo devia ser da Millie sent Ah, gente, como aguentar a fofura desses dois Já do outro lado da história A gente tem a rapper e a Carly Conhecendo o Nilson novo ambiente de trabalho Só que apesar de lá ser incrível Eis que a Carly descobre toda a verdade Por meio de uma amiga da yoga dela Eita, gente Então realmente a Argentina Não é uma boa pessoa Mas a gente ainda não sabe os motivos Só que a Argentina Era muito insistente Principalmente quando a Carly disse Que não tava afim de entrar pro grupo Nossa, eu já achei que ela ia dar uma assim De Rainha Má De Malévola Toda de lá Disney Só que mesmo assim A Carly tava toda desconfiada E tentava avisar a Harper sobre isso Só que a Carly acaba dando mais uma chance Lá pro Lipin E vai lá mais um dia com a Harper Só que ela acaba percebendo mais coisas estranhas Principalmente que a Argentina Tava toda tentando manipular a Harper Pra ela ficar contra a Carly Então a Carly começa aqui a sua própria investigação E quando ela entra na sala secreta da Argentina Ela descobre que ela tava espionando as pessoas Na cápsula de segredos lá da empresa E ela tava ouvindo todos os segredos das meninas E ela tava fazendo isso Pra vender dados pra empresas Basicamente como qualquer aplicativo e site faz Mas gente Essa Argentina É tão Mas tão cara de pamonha Que ela até ameaça a Carly Pra ela aparecer no iCarly E diz que se ela não fizer isso Ela vai destruir o pendrive Que tal portfólio de moda da Harper Eu já não fui com a cara dela Desde o primeiro momento Agora eu estou só sentindo ódio E como ela vai lá no iCarly O Lipin fica vazio E o Spencer e a Harper Também acabam descobrindo a verdade Lá da sala secreta Inclusive Eles descobrem que a doida Tinha colocado uma câmera Na sala do Spencer Gente falei O golpe tava aí E Spencer caiu Porque quis Avisei desde o começo Enquanto isso A galera vai lá Pro estúdio do iCarly Pra tentar salvar a Carly Só que a Carly Que não é boba nem nada Faz a Argentina Revelar o seu verdadeiro pensamento Com a câmera ligada E gravando tudinho Que ela dizia Gente Essa Carly nunca decepciona A Carly então usa a gravação Pra fazer uma chantagem E conseguir o portfólio Da Harper de volta E assim acaba tudo feliz Com a Harper pegando Seu pendrive E o Spencer acaba esvaziando A dispensa dele Pra ser o novo estúdio da Harper E também acaba Com a Millie Sente abrindo Um novo empreendimento E esse foi o episódio 7 E Nelly eu amei Ver mais essa relação Do Fred e da Millie Sente crescendo Cada vez mais E ela ficando Cada vez mais fofinha Com ele E eu amei Ela finalmente Chamando ele de pai Gente Eu fiquei toda derretidinha Igual o Fred Já por outro lado Tirando isso Esse foi um dos episódios Que eu menos curti Eu achei assim A história muito bagunçada Sem focar numa história direito A gente tinha 3 histórias acontecendo E o episódio não conseguiu Focar direito em nenhuma delas Eu achei que as 3 histórias Com muito jogada no episódio Sem nenhuma receber O destaque que merecia E esse episódio Seria perfeito Se focasse só numa Dessas 3 coisas E outra coisa Que eu não curti tanto É que no começo Mostra a gente lá Vendo a Harper Montando o portfólio de moda dela Ela tem uma mega Entrevista de emprego chegando Só que aí De repente O episódio não mostra mais isso E nesse episódio A história de moda dela Só vira aquele rolê Do pendrive Que a Argentina Usa como manipulação E a carne manipula ela de volta Pra conseguir o portfólio Da Harper de volta E outra coisa É que esse é o quarto episódio Desses 7 episódios Do Revival Que não mostrou o Icarne E eu sinto muito A falta disso Eu curto muito a história Focando na vida Dos personagens Mas eu queria demais Que o Icarne Fizesse parte da história Também Igual foi no show clássico Então por essa bagunça Na história Na narrativa De não focar numa história Só E das histórias Ficarem muito confusas Eu considero esse episódio Mais fraco Até agora Da temporada Pra vocês verem Nem teve eu falando Só derrota Nesse episódio Bora aqui conferir O episódio 8 E ver se ele recupera O nível da série E as derrotas também E aqui no começo do episódio A gente tem a galera Tentando animar o Freddy Que tava todo burocochô Porque a Millie Sentia passar um tempo Com a sua mãe Que tava voltando Ou seja O Freddy É o pai mais fofinho De todos sim E nesse momento A gente tem mais revelações Sobre a mãe da Millie E a ex-esposa do Freddy Ela se chama Gwen E ela trabalha fora Como bióloga marinha Então é possivelmente Por isso Que o Freddy Tem a guarda da Millie Sentia adotou ela Mesmo ela sendo Só filha Da ex-esposa dele E eles não tem Nenhum grau de parentesco E quando a gente Tava analisando os trailers E as notícias E tudo mais Eu lembro que isso Era uma das coisas Que mais tava Me deixando curiosa Então finalmente Tivemos uma resposta Sobre isso E aqui parece Que a Carly Não gosta nadinha Da Gwen E o Freddy Ele tenta tranquilizá-la Falando que ele tá bem Que ele já superou o divórcio Mas quer apostar Que ele não superou Foi coisa nenhuma Então aqui Abram alas Pra mãe da Millie E só nesse primeiro momento A gente já percebe Que ela e a Carly Se odeiam E tem uma grande Rivalidade ali Entre as duas Só que adivinha Era apenas teatrinho E elas na verdade Se amam Gente maravilhosa Já tô assim Amando esse episódio Já tá ganhando De 10 a 0 Do nosso episódio anterior E eu já amei A Gwen demais Gente Ela já chegou assim Icônica Arrasando E eu quero ver ela Mais nos episódios Ainda mais que a gente viu Que ela é uma grande amiga Da Carly Então seria muito legal Se ela aparecesse mais Inclusive Esse episódio se chama I love Gwen Então vamos aqui Pros dilemas desse episódio Que é a peça De Romeo e Julieta Da escola da Millie E os problemas Já começam a me brotar Aqui no episódio Porque a pessoa Quer fazer os figurinos Da peça Acaba desistindo De fazer as roupas E a Millie Sente vai reclamar Com a melhor pessoa possível E assim a Harper Decide ajudar a escola Com os figurinos Mas o problema Número 2 O cenógrafo Da peça Também tinha desistido Gente O que que tá acontecendo aqui Todo mundo desistindo De fazer a peça A Millie Sente tá fazendo Na peça sozinha É isso E mais uma vez Ela vai reclamar Com a pessoa perfeita E assim o Spencer Também vai ajudar Na peça Só que a questão é O voluntário Que fizer o melhor trabalho Ganha um prêmio E isso já coloca O Spencer e a Harper Num mega modo competitivo A gente sabe Que esses dois Amam se alfinetar Então vamos aqui Pra mais uma competição Entre os dois Enquanto isso A Carly tava toda feliz Com a Gwen por perto Só que ela acaba descobrindo Que a Gwen usa Um colar muito estranho Gente Será então que a Gwen Ainda ama o Freddy Ela eu não sei Mas o Freddy Acaba admitindo Que ele morre de saudade Das enchiladas Da Gwen Que eram tão boas Que ele até chamava De Gwenchiladas Só que nessa hora Ele tava falando Das enchiladas Só que a Millie chega E ouve a história Sem contexto E ela acha Que ele tá falando Sobre a Gwen em si E ela vai direto Pra casa Onde a Carly Tá descobrindo Lá sobre o colar E ela acaba descobrindo Sobre o colar também E aí gente A Millie sente Convence a Carly Que elas tem que Montar um plano Pra juntar os dois De novo Olha só a bagulha E o legal É que nesse episódio A senhora Benson Aparece mais uma vez Nesse revival Desde lá O primeiro episódio E ela tá Exatamente Do mesmo jeitinho doido Inclusive Aqui a gente tem Outra referência Ao show clássico Olha só Sim gente O clássico kit De primeiros socorros Da senhora Benson Que ele vivia aparecendo Em alguns episódios Lá da primeira temporada E outra coisa legal Que a gente percebe É que agora Da senhora Benson É que ela aparentemente Gosta da Carly Atualmente Já que como a gente sabe Antigamente Ela odiava a Carly Né Possivelmente Ela parou de odiar a Carly Porque viu Que ela não era Uma ameaça De roubar o filho dela Enquanto as três Se divertiam A Gwen e o Fred Tinha o seu encontro armado Só que vem aí Ela gente A derrota Porque o Fred Eu não sei o que ele tem Porque ele é a própria Definição de derrota Tudo de ruim Acontece com ele Porque olha só O que a Gwen Tinha pra dizer Pra ele Esse aqui não é anúncio oficial Mas por essa fala da Gwen A gente descobre Que o pai da Millicent faleceu Então realmente Quando a mãe dela Viaja ao trabalho O Fred é tudo Que a Millicent tem E agora a gente entende De onde vem Todo esse cuidado Que o Fred tem por ela E por que ele adotou ela Mas o que a Gwen Queria dizer na verdade Era isso Aff gente Como explicar esse Fred Tranzinho mais fofo de todos Mas eu admito Que eu achei Que ele ia surtar Admito Que eu achei Que ele ia dar Uma mega surtada E vamos aqui De mais uma vez A galera Vendo a cena Sem contexto Carla e Millie São as mais emocionadas Do mundo E agora Vamos pular aqui Pro dia da peça Porque lá o Spencer E a Harper Tavam numa mega competição Só que o problema É que as coisas Não estavam nada fáceis Pro Spencer Porque o cenário Que ele montou Tava despencando Porque adivinha Ele fez o cenário De torrada Não é surpresa Que os sets são crumos Porque são toas O Spencer né gente Apenas Spencer Enquanto isso A Carly descobria Toda a verdade O Fred e a Gwen Não estavam juntos E ela na verdade Tinha um outro namorado E pois é A Carly também Acaba revelando Que as duas Na verdade São amigas E não inimigas Pra derrota Aqui do Fred Que fica todo chocado Tadinho E olha Esse episódio Recebe com sucesso O cenário Derrota de qualidade Porque olha gente O Fred Ele só toma porrada Atrás de porrada Coitado Se dá pra acontecer Uma derrota Vai acontecer com o Fred Mas vamos aqui pra peça Porque ela só tá Ladeira abaixo Porque no meio da peça A Millie sentia falar Que seus pais estão juntos O Fred e a Gwen Que no caso Era só na cabeça dela E a Carly tentava avisar Pra ela não fazer isso Que na verdade Eles não estavam juntos Nem nada Eu disse gente Fundo do poço Apenas Mas no fim das contas Tudo acabou fofinho E tudo bem E no fim da competição Entre Harper e Spencer Ninguém ganhou Porque adivinha A competição Era a invenção Da Millie Sente só pra eles Ajudarem na peça Pois é gente Millie Sente muito a frente Assim de todos Mas no fim Eles ganham uma medalha De participação Então ficou tudo certo E assim acabou O episódio 8 Que diferente do 7 Eu amei e curti ele demais E esse episódio Acerta tudo Que o episódio 7 Errou Que ia escolher Uma história E focar apenas nela Porque a gente tem aqui O enredo geral Da Gwen Da peça da Millie Sente todo mundo ali Trabalhando sobre isso E é bem melhor assim Porque o episódio Só tem 20 minutos Então não dá pra juntar Mil histórias acontecendo Senão Realmente fica uma bagunça Igual foi no episódio 7 Então eu amei demais Esse episódio 8 E eu amei demais Conhecer a Gwen E espero que ela se torne Mais recorrente Nos episódios E uma curiosidade Continuamos aqui Mais dois episódios Sem os encontros fracassados Sem os encontros fracassados Da Carly E também seguimos Sem o iCarly Aparecendo Gente E gente Os encontros Eu até entendo Porque né A série não chama Encontros fracassados Da Carly Mas o iCarly Não aparecer Eu não entendo Porque o show chama iCarly 3 2 Welcome to the new iCarly Sim gente Eu realmente estou aqui Muito indignada Porque como assim O iCarly Não está aparecendo É o que? Quinto episódio de 8 Que o iCarly Não aparece Mas enfim Outra curiosidade É que esse é o primeiro episódio Que a escola da Carly Aparece Desde lá O último episódio Da série original Que é o I Goodbye Isso deixou assim Meu coração super quentinho De rever essa escola Então é isso galera Esse foi o episódio 7 Episódio 8 E minha análise O que rolou nesses episódios Espero que vocês tenham gostado Aqui da minha análise Do meu resumo E me conta aqui debaixo agora O que vocês acharam Desses episódios Principalmente do 7 Que eu não curti muito Me conta aqui O que vocês acharam E é isso gente Muito obrigada Por assistir até aqui Não esquece seu like Aperta o meu dedão pra cima E também não esquece De se inscrever E ativar o sininho E é isso gente Um beijão pra vocês Até segunda que vem E as análises Vão continuar saindo Toda segunda Tá bom? Foi só a segunda passada Que eu não consegui Mas continuaremos Semanalmente E é isso gente Um beijão pra vocês E tchau